Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Meus queridos filhos, como prometido, neste dia, venho a vocês, com poucas palavras e muitas graças. Assim, vocês conhecem duravante as doze graças, as doze irmãs, as doze estrelas que me acompanham, em meu anúncio próximo, entre vocês, assinalando o retorno, extremamente próximo duravante, do Mestre da Luz. Meus queridos filhos, venho a vocês como mãe, ao mesmo tempo, irmã de luz. Assim como constatam, assim como lhes disse, a Terra, sua Terra, aquela que percorrem, vive atualmente seu parto. A cada dia que os conduzirá a data da unidade da consciência, a data de meu anúncio, a data do retorno do Mestre da Luz, vocês se apercebem, e irão se aperceber, certo número de coisas que existem já sobre este planeta e também em vocês. Muitos de vocês percebem e vivem, já, o chamado à mudança, o chamado ao retorno à sua unidade. Gostaria que guardassem, em seu coração e no espírito, que vocês são do céu, ainda que vivam sobre esta Terra. Vocês estão nos instantes abençoados, ao mesmo tempo gloriosos e terríveis, do final de um tempo que assinala a abertura de outro mundo, o retorno à sua unidade, o retorno à verdade, o fim das ilusões, o fim dos enganos e das mentiras, em vocês, como ao seu redor. É lhes solicitado permanecer indespertos e despertarem para sua dimensão de eternidade, em sua humildade, em seu coração. Hoje, mais que jamais, reitero o meu apelo de mãe. Em breve, seu céu abrir-se-á deixando aparecer a verdade nua, iluminando, de maneira definitiva, as sombras que governaram esse mundo tão amado, tão amado e que eu velo desde tanto tempo. Minhas irmãs e eu mesma, como o sabem, não estamos sós. De algum modo, acompanhamos e precedemos outras consciências da luz, outras formas de vida. O céu abre-se, permitindo a entrada, dentro das dimensões próximas de vocês, do Mestre da Luz, a partir da vinda da jornada unitária de consciência, a partir da vinda da tripla radiação da luz, inteiramente. O caminho, e a estrada, estão traçados para o retorno. Seu retorno, como o retorno de Cristo. Muitas coisas, durante seu verão, inverno no hemisfério sul, estão mudando. A mutação acelera-se. As transformações vão cada vez mais rápidas. Isso, meus queridos filhos, vocês o percebem em seus corpos, em sua consciência, na urgência de terem-se prontos para acolher a luz e seu novo nascimento. As últimas chaves de luz seriam reveladas muito proximamente. A passagem pela cruz do céu assinala, para vocês, momentos essenciais em sua vida e em sua consciência. É de sua responsabilidade se prepararem o melhor possível. Esta preparação é um esclarecimento, em vocês, por vocês mesmos. Esta revisão, esclarecimento, proporcionar-lhes a júbilo. Alegria e leveza. Certamente, várias coisas morrem, atualmente, sobre esta terra. Grupos inteiros de animais decidiram o retorno à sua dimensão de origem. Muitos grupos de almas humanas esperam. Esta espera pode fazer-se na certeza da luz ou na incerteza. Cada filho espera. É como se a terra, e o conjunto de seus habitantes, suspende-se sua respiração, esperando um dia próximo, anunciado. Dentro desta espera, façam-o claro, tornem-se cada vez mais claros e lúcidos. A hora da graça sou a sua porta, a hora da verdade, também, para vocês mesmos e para o planeta. A hora de colher o que semearam. A hora de voltar, se tal é sua escolha, se tal é seu coração, a unidade, nas esferas onde não existe mais qualquer sombra, qualquer luta, qualquer oposição, mas onde tudo é beleza. As reminiscências do que vocês são, na eternidade, começam a manifestar-se sob forma de vibrações novas, em suas diferentes lâmpadas, impulsionando, em vocês, a definição necessária, como se, em algum lugar, vocês devessem preparar uma festa. Certamente, vários seres humanos não veem completamente nisso uma festa, porque não percebem ainda, não veem com o olho da verdade, mas unicamente com o olho da razão, com o olho crítico que analisa sempre tudo, que veem apenas a aparência dos fatos e não veem a profundidade e o sentido. Sei que vários interventores falaram-lhes de lagarta e borboleta, mas há outra expressão mais adaptada ao que vem, para a Terra, como para vocês. A lagarta, antes de tornar-se borboleta, para seu movimento, para muitas coisas, ela se fecha dentro de uma crisálida. É isso que vários de meus filhos percebem, sem poder ali colocar distintamente palavras, em meio desta espera, em meio a essa respiração suspensa. Ainda que você não conheça, mesmo se você não sinta ainda o que há borboleta, essa borboleta lhe é prometida, ela é sua herança. Cabe a você entender. O arcanjo Miguel, como o sabem, voltará, em majestade, em 17 de julho. Ele unirá, na ocasião, o Sol e a Terra, o fogo do céu e o fogo da Terra, em sua consciência, permitindo, assim, traçar o caminho e a estrada para Cristo que, ele também, aproxima-se. Inúmeras embarcações de luz são visíveis em seus céus. Seus céus que, como disse, vão se abrir para a nova verdade, para a única verdade, aquela de que vocês foram privados, desde tanto e tanto tempo. Também, tenho a agradecê-los por sua coragem, sua tenacidade e por terem resistido às tentações da ilusão. Sua paciência, sua resistência, serão recompensadas, para além do que vocês poderiam esperar, mas aceitem também que esta Terra deve passar por uma liberação, uma liberação das ilusões, por uma destruição do que não tem mais lugar de ser, a fim de deixar lugar ao novo e ao estabelecimento do mundo novo. Certamente, isso não se fará em um dia. Do mesmo modo que uma gravidez toma tempo, o parto toma um certo tempo e a liberação também. Sejam gentis, sejam alegres e vivam no coração. Como vários anciões disseram, fora do coração, não há salvação. Tenham bem seu coração. Sejam claros com vocês mesmos. Sejam claros com a vida. Estabeleçam sua consciência no coração e confiem na luz. Aqueles, entre vocês, meus filhos, que têm a oportunidade de penetrar, de uma maneira ou de outra, os mundos da luz, conhecem e sabem o resultado final. Certamente, muitas coisas aparecerão, aos olhos do que é limitado, como algo terrível e o é, enquanto se permanece no limitado. Mas essas coisas não são nada com relação ao depois, com relação à luz que vem. Essa passagem obrigatória, assim como foi anunciado por alguns justos, será abreviada, justamente, para meus filhos. Como sabem, vocês são, todos, meus filhos, mas muitos desviam-se ainda de mim e não podem acolher a luz, porque não estão esclarecidos com eles mesmos. Eles têm demasiadas afinidades com a sedução desse mundo e suas ilusões. Muitas coisas aparecer-lhes-ão mais claramente ainda, após 17 de julho. Acompanharei Miguel quando de sua vinda. Voltarei também em 27 do mês de julho, para anunciar-lhes esse fato astronômico essencial que esperamos desde tanto tempo. Haverá, certamente, preparativos a realizar. Esses preparativos são, antes de tudo, interiores. Eles participam, e participarão, deste esclarecimento. Este esclarecimento não é sofrimento, é alegria. Concorre para sua liberação. Concorre também para permitir-lhes acolher, na alegria, meu anúncio. É verdadeiramente tempo, agora, de seguir seu coração e o que ele lhes dita, por sua vibração. Não há qualquer obstáculo que possa ou deve impedi-los de ir para seu essencial. Quanto a mim, voltarei em 17 de julho, às 17 horas também, hora francesa, 12 horas, hora de Brasília. Vocês constatarão, por vocês mesmos, durante esse mês de julho, um número importante de mudanças, na superfície desta terra como em vocês. De fato, os preparativos aceleram-se e encerrem-se. Anchorem firmemente a luz em seu coração. Tenham seu templo interior pronto, porque é por ele que vocês nascerão dentro do novo mundo. O conjunto de minhas irmãs, das quais vocês conhecem os nomes agora, intervirão também por múltiplos canais, para dar-lhes, cada uma delas, meios muito simples de aperfeiçoar seu esclarecimento e sua elevação. Vocês devem estar felizes pelo nascimento da nova terra. É preciso que superem resistências, apegos, para viajarem, leves, para sua liberdade. Tenham confiança em seu olhar esclarecido e diante de sua lucidez crescente. Guardem também que, para seus parentes e para o conjunto, também, de seus irmãos e irmãs e outras formas de vida deste planeta, o melhor apoio, a melhor força está na intenção do coração e não nas palavras. Quanto melhor vocês se estabelecerem em seu coração, na luz, melhor vocês farão beneficiar, de maneira silenciosa, a terra, toda forma de vida e também seus parentes, ao menos aqueles que acolhem a luz. Lembrem-se também que, ir para sua liberdade, é deixar todas as formas de vida livres de sua escolha, de seu destino. A melhor maneira de servir-me e de servir a Cristo é estar nesta vibração e nesta consciência, nesta tranquilidade, nos ruídos desse mundo. O conjunto de ilusões e de construções ilusórias cai, e cai cada vez mais rápido, diante do afluxo da luz nesse mundo. Que sua luz alimente a luz e não a sombra, essas sombras residuais que devem esclarecer-se, elas também, e desaparecer. Saibam que, durante este período, e até meu anúncio, estamos a seu lado, inumeráveis, tendo-nos prontos a tudo, para que sua luz possa emergir, mas são vocês que realizam o trabalho. Nisso, vocês são abençoados e amados bem além, mesmo, do que poderiam crer ou esperar, na melhor das hipóteses. Mantenham a capacidade do amor. Mantenham a capacidade da luz, da vibração de seu coração e tudo irá para o melhor. Vocês estarão sempre no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Isso faz parte da confiança na luz. Isso faz parte também, da atração e da graça da luz. Não irem mais longe nas palavras. Juntos, trabalhamos para que a luz seja restituída nesse mundo e a luz será, inteiramente. A Terra reencontrará sua liberdade, sua sacralidade. Minhas irmãs e eu mesmo asseguramos-lhes nosso infalível amor, nossa infalível presença e serviço. Meus queridos filhos, eu lhes digo até muito breve. Austris de Mencions, 27 de junho de 2010 Tradução do francês, Célia G Mensagem atemporal E a parte da filmagem K A parte da filmagem K O que é o que é o que é?